Tem um paralelo bacana que foi o que aconteceu com a Tesla em 2014. Por quê? Você se pergunta por que uma empresa com uma baita vantagem competitiva vai liberar isso para o mercado? Fazer isso, esse mesmo garoto e garota lá de Palmas e Gurupi estariam agora estudando mais do mesmo, vendo mais do mesmo, sem essa concentração de conhecimento que existe em uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, chegando até... Tem um paralelo bacana que foi o que aconteceu com a Tesla em 2014. Talvez você esteja familiarizado, ela liberou as patentes da sua... Eu falo disso no livro. Você fala disso no livro também? Você lê o livro, hein, cara? O nosso está muito parecido, o que ensina ou não te ensina vai ser tipo capa a capa ali, sabe, parecido. Mas eu acho ótimo, quer dizer então que estamos pensando na coisa certa. E em 2014 a Tesla liberou as suas patentes, se eu não me engano, tecnologia que era utilizada nos seus carros elétricos absolutamente eficiente. Por quê? Você se pergunta por que uma empresa com uma baita vantagem competitiva como ter a patente da sua tecnologia vai liberar isso para o mercado para que grandes montadoras de automobilísticas consigam também produzir carros em alta qualidade, BMW, Audi e tal. Por causa da missão. A missão da Tesla é acelerar a transição para a energia sustentável no mundo. Então tudo que uma empresa faz, ela tem que se perguntar, será que isso aqui que eu estou fazendo está corroborando para a minha missão? Se tiver, então eu tenho que seguir. Se não tiver, eu tenho que deixar de lado. E você pensa, se a Tesla tem a sua missão mais forte do que qualquer ROI positivo que ela pode trazer, ela sabe que trazer esse conhecimento amplo para o mercado e liberar as suas patentes vai justamente assegurar com que o cumprimento da sua missão aconteça de forma mais rápida. Mais marcas vão poder produzir carros elétricos, mais consumidores vão acabar se despertando por verem carros sexys, bacanas, que são legais e tecnológicos e por isso vão querer comprá-los. O mercado cresce mais rápido, as marcas ganham dinheiro. A competição contra a Tesla acaba sendo não favorável para ela no primeiro momento, mas ela cumpre a sua missão. Eu acho que o ponto disso é justamente isso mesmo nessa mentalidade que você fez, da gente não ser egoísta em pensar que tudo que a gente faz precisa ter uma troca. direta e mensurável. Porque às vezes a troca vem no resultado que a gente nem consegue medir, sabe? De vez em quando. Porque você acredita na lei da atração? Acredito conceitualmente, não na prática. Eu também. Assim, eu acho que é exatamente isso. Talvez a gente pense de forma muito semelhante. O pensamento que eu tenho é o seguinte, a lei da atração não é verdade, mas ela acontece. Ah, é isso. Qual que é o sentido daqui? É o seguinte, é absolutamente estatístico e matemático. Se você ajuda uma outra pessoa, sem pretensão de fazer com que essa pessoa te retribua depois, só por genuína vontade de querer ajudar mesmo. Eu sou gente boa contigo. Provavelmente depois, se em algum futuro momento eu chegar para você e falar caraca, velho, olha, fui demitido, mano. Tu não está ligado. Pô, cara, eu queria compartilhar isso. Tirar isso do meu peito, sabe? Tu é meu amigo, eu confio em você. Você não vai ouvir isso na posição de alguém que está sendo esperado que tome alguma iniciativa. Você vai ouvir isso como um amigo ouve. Mas o que você pode fazer, por outro lado, é falar, caralho, Breno, olha que coincidência. Acabou de abrir uma vaga aqui em um dos meus negócios que tem exatamente o seu perfil. Tu não quer vir para cá? Agora, se eu tivesse sido um babaca contigo, você nunca ia nem dar opção. Então, conforme a gente vai tratando outras pessoas bem ao longo do caminho, acaba sendo uma questão absolutamente estatística. Quanto mais pessoas a gente ajuda, sem a pretensão de isso vir a ser retribuído no futuro, o que acontece inevitavelmente é que as chances de, no futuro, a gente ser retribuído de volta aumentam. Breno, eu concordo totalmente. Eu vou pegar dois ângulos aí. O primeiro é o ângulo da mentoria de startup. É tão enraizado que a gente tem que trocar as coisas, que é muito comum uma startup, quando faz o approach, ela fala assim, cara, se você me mentorar, eu até poderia te dar 0,5% da empresa. Eu nunca tive um centavo, 0,01% em nenhuma das dezenas, centenas, provavelmente, startups que eu já mentorei. Não faz sentido, porque o que você está fazendo ali é doando, exceto se for o seu negócio. Se for o seu negócio, é uma outra coisa, não é o meu negócio. Faço isso para colaborar. E o que acontece é exatamente isso. O que acontece é que, anos depois, aquelas, por exemplo, que cresceram, me procuram e dizem, cara, eu vi que você está procurando uma pessoa assim, tem uma pessoa no meu time que está saindo porque não quer mais trabalhar. Você não quer levar para o teu time? Puta talento humano, leva. Começa a ter trocas que não tem, são trocas do bem, só, com essa retribuição inconsciente. E aí onde eu entro na sequência é o como no Brasil a gente não tem essa figura da mentoria. No Brasil a gente tem uma característica de ter que ser meio super-homem e mulher maravilha. Não, eu sou bom, imagina, é a cultura machista. O Brasil é um país de cultura machista. Isso está melhorando, mas ainda estamos no começo. E aí a gente faz muito pouco isso que você falou. Ou seja, pediu uma ajuda. Por que o empreendedor faz isso? Porque ele é desprovido de recurso. Então ele faz por necessidade. E aí a gente começa a criar aquela cultura da colaboração. Mas quando você sai do ambiente do empreendedor, você tem uma cultura de, não, eu sou bom, imagina, que é isso? Eu não estou precisando de ajuda não. Eu tenho que valorizar o meu trabalho. Cara, mentoria. Cara, eu sempre falo isso para as pessoas, assim, você tem um mentor, se você não tem, você tem que procurar um. Porque tem alguma coisa que você não é bom, que você não enxerga e que essa pessoa, seja ela qual for, pode te ajudar. E não precisa ser para o resto da vida, pode ser nessa fase sua, para essas necessidades. E começa esse ciclo. Eu, no livro, eu começo agradecendo algumas poucas pessoas que foram essenciais na minha vida. Eu tive um cara que me olhou dentro do direito, porque eu fiz direito, trabalhando em sua advocacia. Era meu cliente, eu estava fazendo o IPO da empresa que ele era, o CFO. E ele fala, cara, você não é advogado. Nem ferrando que você é advogado. Vem trabalhar comigo. Em quê? Em finanças. Não, mas o que eu sei de finanças é estudando sozinho, eu sou advogado. Não, finanças, fica tranquilo. Eu vou te ajudar na passagem. Eu só estou aqui porque esse cara me ajudou, me mentorou nesse processo. Hoje, eu tenho uma dívida enorme com ele, emocional. Se ele me ligar agora e falar, cara, minha vida ferrou, me dá uma ajuda, eu faço de coração. A gente faz pouco isso no Brasil, né? A gente faz muito pouco. Quando eu fui fazer MBA fora, a gente tinha isso lá. Então, você tinha um mentor e um coach que eram ex-alunos. E hoje, eu sou um mentor e ou coach, dependendo da situação, dos atuais alunos do MBA lá. Certo. Mas eu não tenho isso aqui na minha faculdade. Eu não tive e a minha faculdade nunca me procurou. É verdade, cara. É verdade. E eu não conheço programas que tenho em grande escala. Essa é a beleza da nova economia, de você, às vezes, poder adquirir um MBA simplesmente pela internet. A gente estava conversando antes de entrar nesse podcast aqui. O quanto um jovem de hoje 12, 14 anos de idade que se dispõe a aprender na internet pode chegar aos 20 anos de idade, mais capacitado que um CEO que precisou fazer faculdade ADM, passar por um monte de empresa. Porque simplesmente você tem essa possibilidade de se identificar com algumas figuras ali que estão produzindo conteúdo e que falam com você. E isso diz, da razão, outra coisa. Que é a gente não precisa ficar se preocupando se o mercado está saturado para começar a produzir conteúdo também. Agora, partindo mais daqui do como a gente faz nas jovens. Tanta gente, cara, tanta gente chega e fala assim, pô, Brenão, tanta gente falando já de negócio, de empreendedorismo, de finança, educação financeira. Tem Primo Rico, Arcuri, Bruno Perini, Pit Money, Canal do Holder, Nat Finanças, Favelado Investidor. Tem muita gente, velho. Eu vou ser quem nisso daí? O que vai ser? Mas, cara, o mercado é muito grande. É um mercado gigantesco. E se a gente se colocar em uma barreira onde a gente não pode ser esse agente de mudança, porque já tem gente fazendo, às vezes a gente está privando uma pessoa futura de se identificar com a gente, de se identificar contigo e falar, caraca, eu aprendi com esse cara aqui. Por causa dele, eu pude ser um moleque de 12 anos que começou a adquirir conhecimento nos 20 e eu acabei sendo mais detentor de conhecimento do que um CEO do corporativo. Total. Breno, eu falo muito um negócio que é... Eu já falei que eu tenho um monte de privilégio, né? Mas eu tenho um outro privilégio que veio nos últimos anos, que é o privilégio de sentar em cadeira de grandes organizações, portanto, vários bancos ligam, várias consultorias ligam, vários e-mails com estudos chegam, vários livros são enviados para a minha casa. Ou seja, hoje eu tenho um outro privilégio, que é o do conhecimento. Não o da faculdade, o conhecimento diário, sabe? Quando a consultoria de estratégia termina um trabalho, o X ela te manda... Cara, eu tenho que dissipar esse negócio. Sabe? Então, o que você está falando em última instância é basicamente dizendo o seguinte, o garoto que está agora em Palmas no Tocantins, a garota que está em Gurupi no Tocantins, está dizendo... Cara, eu não tenho acesso a isso aqui no Tocantins. Mas você leva. Você ajuda isso a chegar com consistência, com frequência, com qualidade. Isso ajuda na formação das pessoas. Se não existisse isso aqui, se as pessoas, como nós dois, eu do meu jeito e você do seu, não se dispusessem a fazer isso, esse mesmo garoto e garota lá de Palmas e Gurupi, estariam agora estudando mais do mesmo, vendo mais do mesmo. Sem essa concentração de conhecimento que existe em uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, chegando até lá. Então, isso é magnífico. O efeito que isso vai ter nessa geração vai ser violento. Violento, meu amigo, cara.